Hello, hello, hello people! Tchau, bem-vindos mais uma vez com vocês! Pra mais um videozinho, mais uma receitinha maravilhosa, com mais várias dicas e técnicas, que é o que vocês adoram. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se você aqui, ó, pessoa de hoje, agora, maio de 2020, pudesse voltar aqui no tempo e encontrar com você mesmo em janeiro de 2020, e você tivesse duas palavras pra resumir o que você já viveu até agora, o que você falaria pra você mesmo? Eu acho que eu falaria pra mim mesma que 2020 vai ser um ano exótico e inesquecível. E você? O que você falaria? Enfim, vamos começar o nosso video. A receita de hoje é granola, assim, granolinha bonitinha aqui, ó, no potinho. Essa é uma granola de cacau, essa receita já tá publicada no blog há algum tempo, e eu resolvi fazê-la aqui no YouTube por um único motivo, eu acho ela maravilhosa. Sério, essa granola aqui, ela é incrível. Tinha algumas pessoas também pedindo umas receitas um pouquinho mais saudáveis no Instagram, então é pra vocês esse vídeo. Só que essa não é exatamente uma granola muito fit, assim, vamos por assim dizer, né? Porque nela vai chocolate, não estou falando chocolate em pó, cacau em pó, porque também vai, mas vai chocolate, chocolate. E por isso que eu gosto tanto dessa granola, porque quando a gente mistura o leite nela, essa granola fica com leite com chocolate. E eu adorava um cereal material que tinha na minha infância que fazia isso. Então, o principal motivo pelo qual eu acho essa granola incrível é porque, ao mesmo tempo que você tá comendo aquela granola super gostosa, tem tipo um leitinho aqui, todo gostosinho, cheio de sabor de chocolate, cacau é maravilhoso. Eu amo isso. Essa é a primeira receita que não vai ter nenhuma medida em grama, tá tudo em xícara. Você pode modificar ela do jeito que você quiser. A única coisa que eu recomendo é você manter a veia grossa, né? Que ela inteirinha, só prensada. Os líquidos, que seria no caso a água e o óleo de coco, mas pode ser óleo de soja, pode ser óleo de girassol, pode ser o óleo que você quiser. Pode ser gordura também, se você quiser, né? Gordura, quando eu falo, é tudo aquilo que é sólido. Você pode adoçar com açúcar, com melado, com açúcar de coco, com xilitol, oritritol, enfim, você pode fazer essa granola do jeito que você quiser. E outra coisa, aqui eu trouxe pra vocês uma versão de chocolate com especiarias. E lá no blog, tem uma versão que é de machá, chá verde com chocolate branco, que eu gosto muito também. Eu vou deixar o link dessa receita aqui na descrição, tá bom? Então, bora lá fazer essa granola maravilhosa. Então vamos lá, pra fazer a nossa granola, a gente precisa colocar aqui no pote a aveia, o coco, a castanha que você quiser usar. Aqui eu tô usando castanha do Pará. O que é importante aqui é a sua castanha estar crua, porque senão ela vai acabar queimando dentro do forno. Essa parte do processo da granola é completamente opcional. Aqui eu não gosto muito do sabor da quinoa, sem torrar ela um pouquinho. Quando a gente torra a quinoa, ela vai ficar com sabor um pouquinho mais tostadinho, claro. E vai também dar um certo aroma de castanha tostada, alguma coisa assim. Então eu acho que fica mais gostoso. Como que eu sei quando tá pronto? Ela vai começar a liberar um aroma de castanha, às vezes até de pipoca. E ela vai começar a estourar. A gente também vai colocar o gengibre em pó. A canela em pó também. E as famosas espetadinhas de sal. Mexe bem tudo isso daqui. E reserve. Em uma panelinha, antes de ligar o fogo, a gente vai colocar o cacau em pó. O óleo de cocô. A água. O açúcar que você quiser trabalhar. Colocado todos os ingredientes na panela. Agora a gente vai ligar o fogo. E recomendo fazer isso em fogo médio baixo. Não faça em fogo alto. A ideia aqui não é ferver os ingredientes. É só mexer até que eles fiquem incorporados e homogêneos, tá bom? Então cuidado pra não deixar ferver. E agora é só colocar os nossos ingredientes líquidos, ainda quentes, aqui na nossa granola. E mexer bem. Vocês estão vendo que todos os ingredientes estão cobertos por essa misturinha aqui de cacau que a gente fez? Essa é a ideia. Então ele tá pronto pra ser transferido pra uma forma e ir pro forno. Eu já preparei a minha forma com uma folha de papel manteiga. Vou só despejar tudo aqui. Agora é só levar ao forno pré-aquecido em 180 graus ali, como sempre. Até ficar crocante. Isso leva em torno aí de uns 20, 30 minutinhos. E eu recomendo que no meio do tempo você tire a granola, mexa ela. Porque normalmente as bordas, elas vão assar primeiro e o centro ele ainda vai tá meio molinho. Enquanto a granola tá no forno, não esquece de dar aquele famoso like no canal. Me seguir no Instagram, nas minhas redes sociais. Aperta o sininho, deixa comentário. Todas essas coisas são muito importantes pra ajudar o canal. Pra eu tomar noção também do que vocês estão achando dos vídeos. E é isso, gente. Bora lá tomar conta dessa granola. Enquanto a granola tá assando, eu vou aproveitar pra ir cortando o meu chocolate. E olha só como tá a nossa granola linda e maravilhosa. Vocês não têm ideia do cheiro que fica por conta das especiarias. Agora, com a granola ainda quente, a gente vai jogar todo o chocolate picadinho aqui. E vamos mexer muito bem pra esse chocolate derreter e grudar na nossa granola também. Quando a sua granola estiver quase fria, pelo menos ela já estiver amornada um pouquinho. Se você quiser adicionar frutas secas, esse é o momento. Eu tô colocando um pouquinho de vapaça, mas pode ser a fruta seca que você preferir. É só misturar pra ter um pouquinho de vapaça em todas as partes da granola. E tá pronto! Então vocês viram, né? É super facinho de fazer. A parte difícil é só esperar esfriar. Nossa, sério, essa granola, ela é sensacional. O cheiro que fica na casa, né? Essa que tem especiarias, nossa, é tipo fantástico. Sério, muito, muito bom. E agora, é claro, o melhor momento de todos que eu vou comer. Já deixei aqui minha granola bonitinha. Esperando um pouquinho. Será que eu consigo mostrar pra vocês? Ó a cor que fica. Leite. Então é por isso que eu gosto tanto dessa granola. Né? Porque a gente consegue esse leitinho aqui com chocolate ao mesmo tempo. Tem várias coisinhas gostosas pra comer aqui. Como essa granola é gostosa, eu não me conformo como ela é gostosa. Dá vontade de chorar, gente. Sério. Eu sou muito fã dessa granola. Nossa, que negócio bom. Bom, eu adoro aveio. Já comentei isso com vocês no vídeo dos cookies. Então, cara, não tinha como ser melhor pra mim. Eu não tenho o que falar. Muito facinha de fazer a receita. Ela pode ser super acessível, como ela pode ser um pouco mais cara também. Fica ao seu critério. Que vai depender do que você quiser colocar na sua granola. A gente tem esse pote cheio aqui. Só que, né? Já deixei isso bem claro pra vocês. Eu nunca gravo vídeo no mesmo dia que eu faço a receita. Então, digamos que aqui em casa a gente já comeu muito dessa granola. Antes de eu gravar essa parte aqui do vídeo. E é isso, gente. Ah, sim. Mais uma coisa. Sempre que eu faço essa granola, eu gosto de dar de presente pra algumas pessoas. Porque ela rende bastante. Então, fica aí uma dica de presente que você pode fazer pras pessoas. Ou você pode vender também. Porque não, né? Estamos aí todos precisando de um pouquinho de dinheirinho. Então, é isso. Mais uma vez, se você ainda não segue o canal, segue nós. Se você não apertou o sininho, aperta aí. Se fizer a granola, me marca no Instagram. Ou coloca aqui nos comentários. E também, se tiverem sugestões, é só falar. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.